Boa tarde novamente, né? Rodrigo Jorge está entrando aí, né? Ele está nos a Graciana aí com essa aula para os residentes e felos e todos os oftalmologistas interessados, né? Para que nós possamos aprender um pouco de retinoplastoma. Estou vendo aqui o meu amigo Cassiano Isaac, de Brasília. Tudo bem, Cassiano? Como é que está? E a turma está entrando aí, vamos aguardar alguns minutos, até o doutor Rodrigo Jorge entrar, para a gente ver essa aula aí maravilhosa de retinoplastoma, né? Vai ser muito bom. Estamos aqui para aprendermos cada vez mais. Olá! Boa tarde, doutor Rodrigo! Boa tarde! Como é que está? Foi prazer em você ter aceitado aí, é um prazer muito grande você ter aceitado o nosso convite para a época aí. Esse porco de tudo, né? O prazer é meu. Sempre poder contar, principalmente com grandes profissionais, que a gente tem muito a aprender com isso, né? E mais uma vez, queria te agradecer em público aí, né? Estamos aqui também em conexão, o pessoal está entrando, estamos em conexão também com o YouTube. Obrigado! É o Rick Nelson, ao vivo, né? Mas o YouTube também tem um pequeno delay, né? Mas, para quem não conseguir entrar no Zoom, que às vezes o link não acha, alguma coisa nesse sentido, pode entrar pelo Rick Nelson e pelo YouTube, né? Você está aguardando aí mais uns dois, três minutinhos? Tranquilo! Para a sua aula, né? Rodrigo, queria que você fizesse uma breve apresentação do seu serviço, lá da USP, eu sei que eu mesmo já mandei pacientes para você e a gente sempre é bem agradecido e agraciado com isso, né? Os pacientes também gostam bastante, né? Como que funciona o serviço a nível interativo lá na USP, onde você trabalha? Tá, eu só estou... Rapaz, eu tenho um e-mail parecido com o Eduardo Rodrigues, né? O meu é retina USP, o dele é retina alguma coisa? Eu mandei, eu sei ouvir o Eduardo aí, eu mandei para ele, sem querer, pelo amor de Deus, ele é um ótimo, um grande especialista, e eu mandei para ele, e só para desfazer o engano aqui, mas é uma honra tê-lo aí na audiência. Aqui, nós montamos o serviço há cinco anos, e eu estive no Will's Eye e acompanhei a doutora Carol Shields lá por um tempo. Nós temos... O que eu acho que vale a pena divulgar é que nós temos tratamento gratuito para retinoblastoma pelo Sistema Único de Saúde. Então, qualquer pessoa que tiver casos aí, que precise encaminhar, nós fomos agraciados aí com uma verba de um projeto federal, chama Pronom, e com essa verba nós montamos um centro aqui, nós temos recurso para fazer quimioterapia interterial, nós temos um especialista aqui, que é o Daniel Abud, que é uma referência nacional, inclusive o irmão dele que toma conta do serviço do Einstein, e ele que ensinou o irmão. Então, o Daniel é um radiointervencionista muito competente, e é tudo gratuito. Infelizmente, hoje, a gente tem uns vieses de encaminhamento dentro do sistema, e muita criança sofrendo com retinoblastoma, porque... Vou dar um exemplo recente. São José do Rio Preto, um ex-felo, querendo mandar um paciente de genetinoblastoma, com quase 100% do olho acometido, me manda há duas semanas uma ressonância, eu falo para ele mandar para a gente, e a secretária do hospital que ele trabalha, São José do Rio Preto, fala, não, nossa referência é a USP de São Paulo, sem desmerecer a USP de São Paulo, mas, para você ter uma ideia, eles tinham vaga só para dia 17 de julho, e São José do Rio Preto é colado em Ribeirão. E o que aconteceu foi que essa criança, até hoje, não recebeu tratamento, e agora, a própria família decidiu trazer para cá, e eu não estou falando que isso é particular, não, estou falando, gente, que é 100% gratuito mesmo. Nós temos o GAAC, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, e esse GAAC tem uma casa aqui para receber os parentes dessas crianças, tem toda uma estrutura bem montada para receber o paciente com reticinoblastoma. E o que acabou acontecendo é que essa criança vai vir agora na sexta-feira, mas esse atraso e toda essa burocracia no sistema, né, pode, às vezes, custar até a vida da criança, como vocês vão ver, um tumor maligno, né, que tem grandes, assim, chances de metastatizar, e, às vezes, essas duas semanas ou um mês, para uma criança que está com um tumor ocupando mais de 50% do globo ocular, faz a diferença. Então, agradeço muito a oportunidade, viu, Hudson, para mim é uma honra, talvez, se você precisar e eu puder, eu estou à disposição aí para colaborar com vocês em Goiânia. É um prazer a todo nosso, e tanto é que a gente quis dividir, não só conosco, né, da Fundação Banco de Ódios, mas também com todos os interessados, e também a sua aula vai ficar gravada no YouTube, para que nós possamos também aprender juntos, né, nós não temos a experiência que vocês têm aí, longe disso. e a gente realmente admira esse trabalho, e sabemos que hoje tem muita coisa nova, e essa terapia intra-arterial também, você vai falar sobre isso, e muitas novidades, né, o que fazia-se no passado, né, hoje está bem melhor. Me lembro do meu fellowship em Toronto, no Canadá, era a Brenda Galley, muito bem conhecida lá, fazer bastante a parte de tumores, né, mas a gente não chegou a acompanhar, porque o nosso fellowship era mais, assim, cirúrgico, né, retina mesmo, cirurgias, então a gente se sente bastante honrado de tê-lo, né, para proferir para a gente, né, agradeço de coração mesmo, e quando quiser contar conosco, nós somos irmãos mesmo. Obrigado. Bom, podemos começar? Eu agradeço as suas palavras e estou à disposição, na hora que você quiser. Você está conseguindo ver a minha tela? Perfeitamente. Está muito bem aqui. Está bem compartilhado. Posso começar? Nós temos aqui o Edward, que é do TI, da Fundação Banco de Olhos, né, e ele está aqui à disposição, qualquer dúvida que você tenha, qualquer comunicação lateral, ele está aqui para fazer um suporte, tá? Está aí, Edward? Então, acho que você pode... Perfeito. Então, vamos lá. Obrigado. Então, eu vou falar sobre a definição, a epidemiologia, fisiopatogenia, características clínicas, diagnóstico e sobre o tratamento dos retinoblastomas. Então, o retinoblastoma é um câncer da retina, né, e para que ele aconteça, você precisa de ter uma inativação de ambos alelos do gene RB. E esse gene RB é um gene que controla a produção de proteínas, né, dentro da célula, e essas proteínas são responsáveis por controlar o ciclo celular. Então, quando você tem essas proteínas defeituosas, você tem um tumor. sobre a epidemiologia, infelizmente, né, uma doença bem prevalente em regiões um pouco mais pobres, né, também um prevalente nos Estados Unidos, mas você vê aqui Brasil, América do Sul, Índia, Austrália, Todas essas regiões, alguns locais da África, são regiões onde esse câncer é muito prevalente. No mundo, o retinoblastoma é responsável por 2 a 4% das neoplasias de crianças. Se você quiser fazer uma estimativa grosseira, você sempre usa o número de um caso para cada 20 mil nascidos vivos. No Brasil, a taxa de incidência entre 0 e 14 anos de idade, em Curitiba, é 6,6 casos por milhão. E na mediana da incidência, né, na idade entre 0 e 4 anos, de Natal, por exemplo, é de 22,34 por milhão. Natal, realmente, é uma cidade do Nordeste que tem uma alta incidência desse tumor. Então, é uma doença de cunho genético e existe um gene do cromossomo 13 envolvido na fisiopatogenia. Esse gene tem 27 exons, né, sempre lembrado do cromossomo 13 e é ele que codifica a proteína RB que tem mais ou menos 928 aminoácidos. Isso, esse heredograma é extremamente importante, retirado do livro da Carol Shields, e ele reflete muito bem os três padrões de herança mais comuns do retinoblastoma. Então, tem o familiar que é hereditário, o esporádico hereditário e tem o esporádico não hereditário. Então, o que difere? O que difere do familiar hereditário, ele corresponde a 10% dos casos, o pai, um dos pais tem o gene defeituoso e o filho ele herda do pai o gene defeituoso e ele apresenta o retinoblastoma e ele tem esse defeito em todas as células do organismo e a chance dele passar para o outro filho é 50%. quando a herança esporádica hereditária ou hereditária esporádica diferente da familiar você tem uma mutação no gameta do indivíduo. Então, os pais não têm nada na fase de gameta do indivíduo quando ele é concebido tem a alteração no gênero e ele tem essa alteração em todas as células do organismo também e ele tem também 50% de chance de passar para a próxima geração esse defeito e, consequentemente, seus filhos de terem o retinoblastoma. E a maioria dos casos 60% são esporádicos não hereditários. Então, as mutações nos dois alelos acontecem durante a vida do indivíduo e ele não tem essa alteração em todas as células do organismo. Acredita-se que essa mutação seja exclusiva da retina de tal forma que muita gente considera que quando você tira, por exemplo, ele chegou com um caso unilateral. Se você faz a inucleação desse paciente ele pode ser considerado até curado, mas, obviamente, depois de você ter toda a confirmação genética, mesmo assim você segue esse paciente esporadicamente. Mas esse é um paciente que tem a alteração mais restrita e que tem uma chance muito menor de apresentar outras alterações em outros órgãos ou outros campos. A hipótese não é de Hudson, é de Knudson, para vocês lembrarem. Ele precisa de dois traumas no material higiênico. no não hereditário você tem uma célula normal, você tem um primeiro trauma ou um primeiro evento que leva à mutação de um dos alelos e depois você tem que ter um outro evento para ter a mutação em dois alelos e aí a criança desenvolveu o retinoblastoma. então ela tem que ter alteração nos dois cromossomos 13 para ter essa doença. Na forma hereditária ela já o paciente já tem um alterado então tem uma chance muito maior porque ele só precisa de alteração no outro cromossomo ele só precisa de um trauma no outro cromossomo para ele desenvolver o retinoblastoma. E aqui só para vocês terem uma ideia existe a PRB que é a proteína ela é uma proteína que restringe o ciclo celular então se você tem um estímulo para a mitose ela restringe essa proliferação mas quando ela é defeituosa você tem promoção do ciclo celular e a proliferação desempregada das células no caso da retina sobre as características clínicas então os sinais de alerta são leucocoria o paciente passa a ter uma fixação ruim da visão baixa de acuidade visual em crianças um pouco mais velhas os casos unilaterais geralmente o pico de incidência em torno de dois anos e aí você pode ter uma baixa visão detectar pelos cartões de tese estrabismo como eu vou mostrar para vocês e hiperemia ocular crônica na forma do retinoblastoma difuso que simula o veinte então aqui nós podemos observar nos dois olhos da criança a leucocoria e o desvio ocular o exotropia mais acentuada no olho direito o diagnóstico é feito pela oftalmoscopia indireta tá então aqui à esquerda a leucocoria e na direita a foto né que a gente faz com o celular é como é visualizado na oftalmoscopia indireta nós podemos verificar a presença de duas massas o disco óptico praticamente não é visível aqui mais uma foto tem um som ao fundo mas aqui só pra vocês vou passar só um pouquinho só pra vocês verem como que com o próprio celular né dá pra gente documentar bem essas lesões A ultrassonografia ocular é um exame importantíssimo você vê que a lesão hiperrefletiva com pontos mais hiperrefletivos né que correspondem às calcificações típicas do retinoblastoma na ressonância nuclear magnética você pode verificar uma região hipocrômica hipodensa desculpa hipodensa essa paciente então esse paciente tinha um tumor bilateral aqui no olho direito um tumor ocupando mais de 50% do globo e aqui à esquerda um tumor bem menor um prognóstico melhor também A classificação que nós utilizamos é a mesma utilizada pela professora Carol Shields e ela é muito semelhante à classificação internacional do retinoblastoma e ela leva muito em consideração a presença de sementes e a proximidade dessas sementes da lesão principal então as lesões que tem menor que 3 milímetros são lesões pequenas dois menores que dois discos ópticos vamos dizer assim elas são do grupo A lesões maiores que 3 milímetros ou localizadas na mácula menos de 3 milímetros da flóvia na região justa papilar ou com fluido subretiniano a menos de 3 milímetros fluido retiniano bem próximo aí vai para o grupo B se tiver semente já não é grupo B mais é grupo C se a semente tiver perto da lesão ou seja menos de 3 milímetros tanto semente subretiniano como semente vítrea é grupo C agora se as sementes tiverem a mais de 3 milímetros do tumor aí é grupo D e isso significa que o tumor está se espalhando ele está a mais de 3 milímetros da lesão original pode ser tanto pelo espaço subretiniano como sementes vítreas e as lesões que ocupam mais de 50% do globo estão associadas com glaucoma neovascular causam hemorragia que obscurece a visão da retina ou que invadem a coroide e a esclera essa são grupo E aqui só para exemplificar esse paciente tem uma lesão que está próxima da mácula é maior que 3 milímetros com certeza é um grupo B se não houvesse fosse uma lesão menor e tivesse longe do disco óptico e da fove ela seria do grupo A mas nesse caso é uma lesão do grupo B essa lesão aqui apesar de ser menor que a anterior essa lesão inferior ela tem uma semente associada como essa semente vítrea está a menos de 3 milímetros do tumor isso é uma lesão do grupo C e se ela tivesse a mais de 3 milímetros do tumor seria uma um tumor grupo D então aqui um exemplo nós temos uma lesão sementes vítreas difusas a mais de 3 milímetros do tumor esse paciente pertence ao grupo D também existe a classificação em endofídicos e exofídicos os tumores endofídicos eles crescem em direção à cavidade vítrea ocupam a cavidade vítrea e os tumores exofídicos eles crescem em direção ao espaço subretiniano como é esse da direita essa lesão da direita que a gente pode ver nós vemos a retina colada praticamente no cristalino isso simula e às vezes confunde com doença de Cortes como a gente diferencia isso com o ultrassom na doença de Cortes nós não encontramos massas nós podemos encontrar cristais de colesterol mas nós não temos uma massa enquanto que no retinoblastoma nós temos uma lesão uma massa e nesse caso aqui só para exemplificar para vocês era um retinoblastoma exofídico ele cresce em direção ao espaço subretiniano exuda e descola toda a retina existe uma outra classificação que ela é utilizada muito por todos os oncologistas que é TNN que é tumor quais linfonodos e se há metástases e ela pode ir desde um tumor sem tumor primário do dente T0 até o M1E que é metástases para o sistema nervoso central então essa classificação é uma classificação geral do paciente e não apenas ocular o tratamento do retinoblastoma ele envolve uma equipe multidisciplinar então aqui uma reunião nossa do grupo do retinoblastoma a gente tem que dar o mérito para a pediatra Maria Estela Bergamo ela é centro do grupo o pediatra o oncopediatra é o cérebro né é a pessoa que comanda nós temos um patologista que é o Fernando Schaude uma pessoa ímpar ele já foi oftalmo e fez residência em Ribeirão depois optou por fazer patologia e hoje ele é professor da patologia então ele tem duas residências uma de oftalmo outra de patologia aqui é o Daniel Abud que é o rádio intervencionista o Vitor Ferraz que foi já presidente da cidade brasileira de genética médica nós temos também o professor Antônio Carlos que é o chefe da radiologia que analisa todas as imagens todas as ressonâncias e que também está no grupo o tratamento ele difere entre casos unilaterais e casos bilaterais nos casos unilaterais tumores pequenos grupo A você pode tratar apenas com CRIO ou terapia térmica transpupilar eu gosto sempre de associar a endocianina verde a terapia térmica transpupilar eu acho que a gente tem uma maior destruição nos tumores pequenos para os pacientes do grupo B C e D a quimioterapia interarterial seletiva vem se tornando a opção de primeira escolha porque ela poupa o restante do organismo dos efeitos colaterais da quimioterapia endovenosa dos quimioteráticos no entanto se a criança é muito pequena é muito difícil você canular a artéria oftalmica como eu vou mostrar para vocês e aí você pode lançar mão da quimioterapia endovenosa nessas crianças e depois você pode realizar a quimioterapia interarterial quando elas estiverem maior para consolidar o tratamento então aqui é a sala onde nós realizamos os tratamentos nós temos um laser infravermelho da Opto em PTT nós temos um laser verde temos um crio também e o headcam fazer foto com o celular é bom mas aqui eu vou mostrar para vocês isso aqui é até um filme que a gente está tentando publicar e nós estamos agora tentando usar o headcam para até fazer cirurgia de retina então você consegue com o headcam olhem bem aqui olha o crio estou aplicando o crio e filmando com o headcam você pode filmar a drenagem do espaço sobreretimiano o problema é a esterilização da lente a lente é caríssima e nesse caso aqui obviamente nós estamos fazendo crioterapia e você não tem evasão do globo ocular bom além então do tratamento local tem um tratamento com a quimioterapia intra arterial e nesse caso você tem que canular geralmente a artéria optálmica optálmica você pega por meio de um catete você tem que pegar e canular a artéria femoral e pela artéria femoral você sobe passa pelo coração chega na carótida e depois na artéria optálmica esse aqui essa é a nossa sala de rádio intervenção o chefe é o professor Daniel Abud como eu já comentei o paciente está aqui de baixo e o aparelho que vai monitorar toda a sessão de rádio intervenção ele usa radiação então cada vez que faz uma dose boa de radiação aqui está o espaço onde ele vai só fica a região da artéria femoral que ele vai dissecar você pode examinar o paciente na sala de rádio intervenção a gente tem essa facilidade aqui porque é tudo feito dentro do mesmo hospital eu posso fazer crio antes em algum tumor que eu queira enfim fazer um qualquer tratamento local antes da rádio intervenção e aqui os vários passos a direita superior o catéter aqui no canto inferior esquerdo o catéter já posicionado na oftalmica essa inferior no meio é a imagem o desenho quando você injeta um contraste para verificar se você realmente canulou o oftalmica isso aqui é um teste com contraste ele injeta e desenha todo o globo toda a circulação do globo e aqui no canto inferior direito é como é realizada a infusão do quimioterápico então é utilizada com um trio A uma torneirinha que a gente fala e o quimioterápico é injetado lentamente de forma pulsada para que não haja oclusão da artéria oftalmica As doses variam o quimioterápico mais utilizado é o melfalã mas pode utilizar esse topotecânia carboplatina A doutora Carol Schultz ela tem umas terminologias para quimio intraarterial se ela é primária primeira linha de tratamento ou se é secundária por exemplo quando você já fez a endovenose e você vai fazer a interterial A TANDEM é quando você administra simultânea e faz bilateral na mesma sessão intraarterial para tumores bilaterais geralmente não responsivos aqui na endovenose A BRIDGE é quando você faz uma ponte você passa de uma para outra com os neonatos como eu mencionei anteriormente e a quimioterapia intraarterial de resgate principalmente para sementes sub e vitres que não respondem e recorrem mesmo após uma primeira sessão de intraarterial muito importante principalmente para os residentes terem a noção de que existe deixa eu tirar isso aqui vou ficar aqui estou movimentando só a tela do zoom a barrinha do zoom muito importante para os residentes saberem que isso não é um tratamento inócuo existe uma clássica toxicidade principalmente do meu falã para a retina e a dose acumulada entre as sessões é de mais ou menos 14 miligramas entre 10 e 14 miligramas e existe uma para cada aumento de um miligrama você tem o decréscimo de 1.5 microvolts em torno de 3 meses e 1.6 microvolts em 12 meses isso quer dizer que cada vez que você passa um miligrama daquela dose de 10 miligramas 14 miligramas você começa a ter uma toxicidade significativa então tem que tomar muito cuidado com a toxicidade do meu falã na quimioterapia intra-arterial seletiva como que a gente trata então agora os casos bilaterais os casos bilaterais o grupo A é o mesmo mesmo esquema como é pequeno você continua fazendo tratamento com CRI ou TTT e para os grupos B, C e D você parte para quimioterapia endovenosa que é o famoso VEC lincristina ectoposídeo e carboplatina aqui estão as doses de cada quimioterapia eu não sei isso de fora geralmente quem faz esse esquema que é a manistela e ela que controla todo o tratamento dessas crianças e a percentagem de sucesso é altíssima nos grupos A, B e C e começa já a cair bastante quando as sementes vítreas e as sementes subretíneas estão mais difusas no caso do grupo D Rodrigo pode falar uma perguntinha desculpa a intervenção o TTT ele geralmente não é sozinho eu já fiz TTT mas em melanoma mas no caso retinoblastoma na classificação como você disse aí o grupo A o TTT bastaria ou teria que ter qual que é o mais qual que é o menos em relação a crioterapia ou outro tratamento você está perguntando se comparando o TTT com a CRIO isso com a CRIO e também nesse grupo não colocaria a químio mas no TTT com a CRIO então é importante falar que o grupo A é muito raro você pegar o caso bilateral que você tem os dois olhos do grupo A eu particularmente nunca peguei aqui no Brasil porque normalmente quando eles chegam os casos bilaterais raramente os dois olhos são grupo A então geralmente um é grupo D e outro é grupo A um é grupo C e outro é grupo A e quando você pega o tumor pequeno você faz a TTT ou a crioterapia naquele lado e quando tem um tumor maior é o que eu vou falar mas para quem acaba fazendo a quimioterapia endovenosa o TTT ele tem a vantagem de você não ter a restrição da localização então se você tem um tumor mais próximo do polo posterior você atinge ele com TTT se você tem por exemplo um tumor próximo das arcadas temporais ou próximo das arcadas nasais você consegue às vezes atingir com crio mas você tem que desinserir alguns músculos para você conseguir chegar com probe mais posteriormente do contrário você só consegue fazer TTT o TTT para tumores então periféricos eu gosto muito da crio e se o tumor é muito pequeno também o TTT vai super bem a vantagem do TTT que eu acho que ele é um tratamento ainda um pouco menos ablativo e dá um pouco menos de inflamação do que a crioterapia e a gente na verdade eu uso muito TTT combinado com quimioterapia endovenosa então a gente mesmo nos tumores maiores a gente faz um TTT no tumor e depois ele parte para quimioterapia o TTT entre aspas quebra a barreira do hematretiliano ou inflama mais o tumor e a quimioterapia penetra melhor nele mas enfim essas são as doses e nós também temos injeção intravitra em retinoblastoma esse tabu está caindo cada vez mais nós podemos injetar o mel falam e ele é muito bem indicado para sementes vítreas não subretinianas mas vítreas então veja bem esse paciente aqui aqui é o olho direito dele só para mostrar porque o olho direito dele era bom era um tumor unilateral e ele chegou fez a quimio endovenosa e houve uma regressão parcial nessa época que a gente ainda não tinha a verba lá do pronum e a gente não estava ainda com a quimio eu não sei se ele chegou a tentar fazer uma quimio intraarterial teve algum problema com relação na hora de canular ou se ele já tinha feito o fato é que houve uma regressão muito importante do tumor e com essa regressão houve um rasgo nasal inferior esse paciente teve um descolamento direitinho o que nós fizemos aqui é a região temporal dele eu cerquei com laser e como vocês podem ver havia muita semente intravida então primeiro eu fiz laser deixando o descolamento apenas nasal depois nós fizemos mais sessões de quimio endovenosa e mais aqui foram em torno de três injeções de nelfalã intravitres e como vocês podem ver aqui no canto inferior esquerdo aqui é antes como eram as sementes nesse paciente cogumelos vitres e com o tempo foi havendo uma regressão das sementes vitres a retina colou eu fiz crio não fiz não fiz nada fiz crio também na rotura que era nasal inferior e aqui na seta branca a toxicidade do melfalã principalmente próximo da região temporal superior onde ele era injetado então esse paciente está bem até hoje mas para vocês verem a complexidade da intervenção a gente tem que fazer laser a gente tem que fazer quimioendovenosa tem que fazer quimioterapia em cravitra às vezes para salvar o olho e parte da visão desses pacientes e o estadio E o grupo E desculpa aqui está errado no grupo E o tratamento principal é enucleação se apesar disso algum a própria doutora Carol Shields tem arriscado fazer quimio intraarterial nos pacientes no estadio E como eu vou mostrar no trabalho que a gente publicou junto aqui então vocês veem as calcificações em um tumor sólido branco ocupando mais de 50% do globo e a indicação para a nucleação na patologia lembrar os residentes que isso às vezes é questão de prova e o achado mais clássico são as rosetas de Flexner Wintersteiner e essas rosetas elas são uma tentativa dos células das células tumorais em se diferenciar na retina externa então tem um lúmen e aqui seria a tentativa de elas formarem um segmento externo e aqui o núcleo como se fosse dos fotorreceptores mas são células retinianas neoplásicas e as rosetas indicam uma certa diferenciação do tumor uma denegrindade essa aqui é uma área de atrofia de necrose que depois são onde surgem as calcificações aqui como vocês podem ver é a coroide desse paciente e aqui as células todas as células bem basofílicas porque o núcleo fica roxo o núcleo ocupa a maior parte das células então aqui menor aumento e aqui é direito menor aumento e é um sinal de preocupação de maior chance de doença sistêmica metástase nesses pacientes para terminar eu vou mostrar então um trabalho que foi o motivo de uma espécie de pós-doutorado que eu fiz lá no Wills e publiquei com a doutora Carol esse foi um projeto que eu propus via FAPESP e ela gostou da ideia então eu levantei os casos de retinoblastoma unilaterais e ela tinha casos tratados tanto com quimioterapia intraarterial como com quimioterapia endovenosa e nós comparamos os resultados os pacientes que fizeram a quimioterapia endovenosa eram um pouco mais novos como era um estudo retrospectivo existia uma certa um certo embalanço dos grupos mas como vocês vão ver os tumores piores estavam do lado da terapia endovenosa então outra coisa interessante é que a IVC é a quimioterapia endovenosa e a IAC é a intra-theor chemotherapy na terapia endovenosa lembrar que são seis ciclos não é apenas um ciclo de VEC são seis ciclos mensais normalmente e na quimioterapia intra-arterial você tem aqui o número de vezes normalmente a gente faz até três ciclos que é a média que ela tem também tem até seis vezes ela tem paciente que ela fez até seis vezes a dose mais utilizada na do neopalense 5mg na intra-arterial e aqui os principais resultados do estudo então consegui levantar 42 olhos da endovenosa e 49 da intra-arterial e o melhor controle do tumor principal das sementes das sementes vítreas foi com a intra-arterial tem um viés aqui que o segmento foi maior no grupo endovenoso então esses eram os casos mais antigos depois ela foi ficando cada vez mais confortável com a intra-arterial e os casos mais novos ela fazia só a intra-arterial então tinha um viés de tempo de segmento mas todos tinham pelo menos um ano de segmento e nos pacientes do grupo D a porcentagem de globos salvos foi muito maior com a intra-arterial 91% versus 48% com a endovenosa então esse é um número chocante de quase o dobro e aqui ela começou a fazer para o grupo E também estava salvando quase 50% dos grupos E do etnoblastoma então aqui é um exemplo dos pacientes que fizeram endovenosa unilaterais na esquerda em A antes do tratamento aqui depois de um ano de tratamento ou mais C antes do tratamento e depois uma regressão mostrando a lesão calcificada e aqui no grupo E antes e depois do tratamento e aqui outra foto do estudo a regressão com a terapia intra-arterial a esquerda é antes e a direita depois então foi um estudo retrospectivo é difícil fazer um estudo prospectivo com retinoblastoma até por questões éticas quem trabalha com retinoblastoma sabe da tensão que é envolvida com os pais e apreensão e você chegar e falar que vai randomizar um paciente com essa doença é difícil deles aceitar eles querem sempre o melhor tratamento independente de estudo e os tumores maiores e com mais sementes foram para o grupo da intra-arterial e apesar disso a intra-arterial teve os melhores resultados em termos de controle da doença e aquilo que eu falei para vocês a limitação é que o grupo endovenoso teve o maior tempo de segmento apesar de todos os pacientes terem pelo menos um ano nos dois grupos então é isso aí queria aproveitar a oportunidade mais uma vez a gente está com o Instagram o retinoblastoma Brasil para divulgar esse tratamento que é gratuito pelo SUS quem tiver interesse pode também me contactar o nosso interesse é paciente SUS tratamento gratuito nós também estamos agora promovendo a divulgação do serviço está sendo criado um novo site que é o Tumores Oculares tudo para a gente atrair nós temos condições de tratar 36 crianças por ano e a gente está tratando menos que isso e então aproveito para divulgar e agradeço muito a oportunidade Rodrigo maravilhoso viu a gente aprendeu muito eu tenho aqui umas perguntinhas primeiro da doutora Raquel Barreto do hospital de óleos de São Paulo primeiro ela perguntou se existe indicação de bracterapia ela perguntou isso mais cedo para o tumor e também ela completou perguntando pedindo para você falar sobre algumas das principais complicações da químio intra arterial muito boa pergunta da Raquel a bracterapia ela tem sim indicação eu eu tive lá qualquer o Shields eu nunca vi ela colocar uma placa ela já tinha paciência que ela tinha colocado placa para retinoblastoma mas no período que eu tive lá ela nunca colocou e eu acho que com o advento da químio intra arterial a necessidade de bracterapia que é para aqueles casos refratários a químio ao crio é cada vez menos comum a quimioterapia a bracterapia ela invariavelmente condena a visão desses pacientes então é realmente uma terapia para de último 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 caso quando você não tem mais recurso para preservar o globo e obviamente preservar a vida da criança também eu tenho muita facilidade de fazer crio em quase toda a retina eu tenho substituído muito a necessidade de placa por crioterapia então você às vezes tem tumores refratários ou você tem recorrências na borda de lesões próximas ao polo posterior eu tenho até uma parceria com o pessoal do estrabismo aqui a gente vai junto eles desinserem os músculos e eu procuro chegar com probe do crio em quase toda a retina e por que que eu faço isso porque você não tem e você sempre deve tentar evitar o efeito da retinopatia da radioterapia que é a retinopatia da radiação todos nós sabemos que uma criança ela vai aparecer porque a criança tem toda a vida pela frente mas cedo ou mais tarde ela vai aparecer e o tratamento para a retinopatia da radiação é laser e anti-VGF você imagina uma criança de dois anos ou três tendo que tomar injeção e fazer anti-VGF para controlar o quadro de retinopatia da radiação sobre a segunda pergunta da doutora Raquel que também acho bem pertinente a quimia intra-arterial ela tem complicações importantes você pode ter oclusão da artéria oftalmica você pode ter isquemia você pode ter efeitos sistêmicos às vezes tivemos uma criança aqui que mesmo com a quimia intra-arterial ela teve neutropenia então não é desprezível o efeito sistêmico mas obviamente se essa criança tivesse sido submetida a quimioterapia a quimioterapia endovenosa ela teria tido com certeza um uma é um efeito colateral muito maior né uma neutropenia muito maior existem outros efeitos menos importantes pode ter queda da sobrancelha inchaço da da pálpebra logo depois da sessão de quimioterapia intra-arterial também toda a circulação toda a circulação que chega pela arteria oftalmica toda essa rede de capilares ela recebe quimioterapia né então obviamente não é um tratamento inocuo mas que é tá ocupando seu espaço e as equipes cada vez mais vão tentar utilizar é essa terapia pra poupar o doente da efeito sistêmico né lembrando que na maioria dos casos unilaterais eles são esporádicos e que você teoricamente não tem é alteração genética em todo o organismo né então você não não tem não estaria com a quimio endovenosa protegendo contra tumores da glândula pineal por exemplo é Rodrigo é a gente faz banco né a gente usa a ponta do crio é você tem facilidade de chegar ali é tá em contato com o pessoal do estrabismo trabalha junto e tal você modifica o tamanho daquela ponteira você tem algumas pontas diferentes pra crianças diferentes o crio o crio que eu uso é um nacional é da meditec ela tem eles tem ponta pra criança e ponta pra adultos e eles tem uma ponteirinha pra criança mas o a questão aí não é ela ser mais comprida tá é a questão é realmente a restrição que a positiva os próprios músculos causam né com relação a você conseguir chegar na no polo posterior pela face externa do globo ocular né pela pela esclera então é é a questão aí você liberar o acesso e permitir que a ponta chegue e aí você tem que abrir a conjuntiva e desinserir músculo mais alguma pergunta ou ah sim eu me coloquei mudo aqui sem querer né tive que pedir o Edward pra me desmudar de novo são coisas que a gente vai aprendendo tranquilo eu imaginei é faz parte eu fiquei mudo não consegui tirar eu me tirei como host eu queria saber se alguém mais quer fazer alguma pergunta tô vendo aqui o Cassiano de Goiânia tá lá em Brasília Cassiano quer fazer alguma pergunta Oi sim sim quer perguntar Cassiano alguma coisa pro Rodrigo a terapia intravitra como que anda no retinoblastoma deve pra ele falar um pouco mais então a terapia intravitra com o Mel falando tem realmente identidade apenas pra caso de sementes eu acredito que assim como a terapia intra-arterial a gente tem uma certa limitação por causa da toxicidade do mel falam como vocês viram naquele caso que eu mostrei existe uma retinopatia tipo sal com pimenta e ela até depois que nós injetamos o mel falam eu costumo a gente dar uma mexida no globo né uma movimentada no globo pra fazer com que a droga se espalhe por toda a cavidade vítrea ela normalmente tem uma concentração maior perto do quadrante que você injeta e eu acho que talvez mais pra frente e calquem os estudos nesse sentido ela pode ser até adjuvante pra tratar o tumor principal mas no momento a indicação formal dela é pra semente vítrea eu tô vendo aqui o antenor falando nos casos trilaterais aí realmente você tem que a gente a Maristela ela tá fazendo parte do grupo que vai modificar o protocolo brasileiro de tratamento né pros casos trilaterais aí é quimioterapia endovenosa realmente e as drogas não são restristas ao VEC né e aí eu realmente não sei te falar o certo aí quais os outros quimioterapia que são associados mas com certeza né o protocolo de tratamento muda pros casos trilaterais e mudam os quimioterápicos e é uma doença mais grave né isso é uma ótima pergunta é os casos de quimioterapia intraarterial aqui eles têm alta no mesmo dia tá é a gente procura é eles ficam obviamente internados na no HC criança nós temos aqui o HC criança é colado no hospital principal né e aí depende também de muita é do estado geral da 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 criança das complicações tal é existem crianças que por outro lado a gente sabe que tem é maior comprometimento sistêmico né e nesse caso obviamente a gente não não vai mandar a criança embora pra casa no geral a quimioterapia intra ela é mais inocua tá mas pelas questões por exemplo a gente faz anestesia então vou dar um exemplo tudo muito circunstancial nos casos que a gente tem horário a tarde a criança não vai embora de alta no mesmo dia ela tem que recuperar da anestesia e obviamente não pode ir embora no mesmo dia normalmente você precisa de uma estrutura hospitalar pra manejar essas crianças não é uma estrutura exclusiva de hospital dia nós temos uma casa principalmente pra apoio dos familiares às vezes vem crianças de outras regiões também e os familiares tem que ficar por perto né eles não podem obviamente dormir o tempo inteiro dentro do hospital e às vezes a criança vem depois que você tem a fase dos ciclos eles tem que a gente segue essas crianças indefinidamente e às vezes a criança não tem um lugar hotel pra ficar com relação a quimio intraarterial até confundir um pouco normalmente na maioria das vezes por causa da anestesia a gente não dá alta o que a gente dá alta no mesmo dia são os exames sob sedação então nós examinamos essas crianças periodicamente no centro cirúrgico nós fotografamos com reticam nós temos OCT a gente faz tomografia da mácula faz todo um screening e depois essa criança geralmente é feita de manhã e ela pode vir pra casa e voltar se está tudo bem volta em intervalos variados a gente vai de um até seis meses Excelente viu Rodrigo a gente aprendeu demais e tenho certeza que tem muito mais perguntas e a gente está assim bastante feliz porque viu muita novidade e experiência não somente a gente chega até um certo nível vai até o livro até onde o livro pode chegar mas quem conviveu com a Dr. Carol Schultz fez trabalhos com ela trabalhos louváveis de renome internacional a gente só tem a agradecer mesmo a sua experiência o seu desempenho o seu tempo de nos ter dado essa maravilhosa aula viu Rodrigo obrigado para mim de coração tranquilo estou à disposição para falar mais de outros temas caso vocês queiram e quero parabenizar você também pelo serviço Goiânia você Luciana vocês tenham sucesso estou à disposição vamos lá para mim vamos lá vamos lá Obrigado.